Galera, beleza? Hoje é 4 de setembro de 2022, estamos aqui na Vila Folha Miúda, na Feira das Galinhas Um pequeno trabalho pra mostrar pra vocês aqui a Feira das Galinhas na Vila Folha Miúda, beleza? Canal Arte e a Vida da Roça, juntos somos mais fortes Alô, Lucilvan Santos, a galera de Giraldo Bociano, Buqueirão dos Pastoras, Craibas, Região, Feira Grande Toda essa turma boa que assiste o nosso trabalho Tamo junto e misturado, canal Arte e a Vida da Roça, juntos somos mais fortes Vamos embora Olha aí pessoal, tamo aqui na Feira das Galinhas, certo? Aqui na Vila Folha Miúda Um forte abraço a galera da Araújo Agropecuário, meu amigo Elton Araújo ARS Garantia, Proteção Veicular e JR Serviços Empreste consignados aqui em Folha Miúda e em Craibas, beleza? Olha aqui A quanta aqui, galego? Quantas franguinhas? Olha aí meu irmão, é 45 aí as galinhas Olha aí, é 45 Cacutá, é? É, catutá Catutá, olha aí Muito bem, e essas aqui, a quantas? Essas aí, meu irmão, é 50 reais 50 reais, e esse galo arrepiado? Esse galo aí é 60 reais 60 reais, olha aí, ó É isso aí, ó Feira das Galinhas aqui na Vila Folha Miúda Joia, joia Bora com o Mar de Neves, dizinha, admirador dos animais Toda essa turma boa, forte abraço E aí, tá bom mesmo? Sou primeiro Joinha, joinha E as criações aqui, a quanta desses frangos? Aí é 30 reais aí 30 reais, é inteiro, né Capadano? É inteiro, é inteiro, é de briga É de briga, né? É Muito bem Olha aí, ó E aqui, é teu também? É nossa aí A quanto aqui? Aqui o galo é a 40, a franga 35 aí A franga 35 Isso, essa aqui o rapaz já comprou Já comprou, comprou a quanto? Comprou a 30, 20, 50 De todo preço aí Quanto? Quanto? 45 aí Muito bem Olha aí, ó Pega esse dinheiro, que já tá na moda Olha aqui, ó Uns capão bons aqui, ó Quanto esses capão galego? Olha aí, pessoal Os capãozão bons aqui a 80 reais, olha É É isso aí, ó Aqui mais uns franguinha Opa A quanto aqui, chefe? Bom dia Joinha, joinha A quanto? 30, 40, olha aí, ó Vendei, trocai pro dinheiro E a franguinha de peru, quanto? Tchau